Secretária, qual a importância, me fala um pouco da importância desse seminário que acontece esse final de semana aqui em Salvador e me fale um pouquinho também da sua secretaria, né? A luta do operariado, ela é internacional. Nós temos problemas nas mesmas dimensões, tanto na América, quanto na Europa, quanto na África e nós precisamos discutir, trabalhar para que organizadamente nós traçamos algumas ações e essas ações serão coletivas. E nessa perspectiva é que chamamos e convidamos a um seminário internacional. É um seminário que vai debater os temas da atualidade, principalmente a ofensiva neoliberal sobre os direitos dos trabalhadores e das trabalhadoras no mundo. A crise é grande, mas ela não pode recair nas costas dos trabalhadores e trabalhadoras e, organizados, nós seremos mais fortes para o enfrentamento. Fala um pouquinho mais da função, desculpa, fala um pouquinho mais da função específica da Secretaria de Educação, inclusive na nossa conjuntura nacional. A CTB, desde que nasceu há 10 anos atrás, é uma jovem senhora, mas já tinha dentro dos seus princípios a educação como um das metas mais importantes por considerar que ela é a mola propulsora para o desenvolvimento de uma nação. Sem dúvida nenhuma, um povo com educação, com investimento na educação, é um povo que tende a melhorar a economia daquele país, daquela nação, daquele estado, daquele município. Portanto, nós tratamos a educação como uma das bases, um dos pilares para contribuir para a soberania nacional e o desenvolvimento. Mas nós estamos sendo atacados com muita força por esse governo Temer. Quando tira recursos da educação, quando diminui, ao invés de aumentar para cumprir as metas do Plano Nacional de Educação, que foi uma conquista da sociedade civil, nós lutamos para conquistar esse plano que está aí. E esse plano não vai conseguir se desenvolver, não vai conseguir ser realizado nos 10 anos que o plano é decenal, por conta da falta de atenção e investimento a esse setor tão importante. Retirando recursos, não podemos cumprir a meta 20, que é aumentar o PIB em 7% e até o final da década em 10%, para que a educação tenha a qualidade que a sociedade referencia. Não é qualquer qualidade numa ótica de qualquer um. É uma qualidade onde as crianças terão um custo aluno inicial, o governo não quer discutir isso, e um custo aluno final. Nós sabemos que para manter um aluno em uma unidade escolar, isso custa. E isso não é custo, vou corrigir, é um investimento, porque será revertido mais tarde aí em prol da economia. Portanto, nós temos muito o que fazer. Nós temos que convocar e fazer realizar uma conferência nacional que vai avaliar se esse plano está sendo cumprido, tanto em nível nacional, quanto nos estados e nos municípios. Acreditem, nós ainda temos município que não concretizou, que não sancionou o seu plano de educação, e isso é da nossa conta. A educação tem que ser uma defesa de todos os trabalhadores e trabalhadoras, por isso a CTB mantém aí na ordem do dia, e nós estaremos com destaque aí nessa participação do setor educacional. Secretária, só mais um pouco a respeito da educação. Assim como o Estado é laico, a educação também, não é? Com certeza. A educação não pode ter essa visão de que da escola sem partido vem trazendo. É uma visão equivocada, inclusive, é uma visão que cerceia o direito constitucional de pensar e se desenvolver, como está preconizado na nossa Carta Cidadã. Ela diz que a educação, ela vai contribuir para o desenvolvimento e a formação do cidadão pleno. Como ser um cidadão pleno se você não pode se expressar da maneira em que sua formação permite? Como ser um cidadão pleno se dentro das unidades escolares não podemos falar determinados temas que vão contribuir, inclusive, para a cultura da paz, que é a questão de gênero nas escolas? Não podemos permitir que esse tema seja um tema proibido. Já passou a época de proibição, estamos em pleno século XXI e os meninos e meninas, formadores que são o futuro da nossa nação, precisam pensar, inclusive, em saídas, em caminhos para que essa nação se eleve e conquiste de novo a sua soberania.